Vou dizer pra vocês coisas lindas que chegaram aqui, peças maravilhosas, um vestido mais lindo que o outro. Inclusive, esse aqui que eu estou, ó. Foca bem aí, câmera. Pessoal, dá uma olhadinha nas peças maravilhosas que chegaram aqui no box da Dri. Olha isso. Uma peça mais linda que a outra. Esse aqui é biscohinho. Ele está me chegando até o tamanho 52, até o tamanho 52. Pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer a todas vocês que foram maravilhosas. Muito grata pela atenção de vocês, pela paciência comigo. Eu não tenho palavras pra descrever o tão feliz que eu estou com vocês, sabe? Às vezes a gente demora um pouquinho pra dar um respaldo, demora um pouquinho pra responder, mas, gente, muito obrigada. Eu estou respondendo todas na medida do possível, tá? Chegou muita estampa nova, quero compartilhar com vocês. Essa coleção, na verdade, eu ia soltar ela pra final do ano, mas devido a demanda, eu já estou soltando agora. Então, olha, essas estampas, elas não estão ainda na manequim vestida. Não deu tempo, tiraram as fotos. Não foi com Insta ainda. Isso. Porém, já tem aqui, a gente vai dar de primeira mão pra vocês. Quem comprar agora, já está pegando antes de sair. Olha esse modelinho. Mostra o outro, Dri. O pessoal que pediu isso. Pessoal, olha esse aqui, ó. Esse veste com certeza uns 52. Tranquilo, porque eu uso 52 e está largo em mim. Olha a manguinha. Olha o detalhe pra quem não gosta de tampar o bracinho, ó. Olha isso, que lindo. Que cor que tem, amor? Olha, no liso nós temos o lima, o verde lima, que é maravilhoso. O pink, temos o amarelo. No final do ano, né, Dri? Não está transparente. Olha esse pingo. Gente, o pink é recorde de vendas. Olha esse rosa. Que lindo que ele está. Deixa eu esticar para as meninas ver. Isso. Olha isso, gente. Olha isso, que coisa linda. Você com uma sandalinha branca no final do ano, arrasando. Gente, olha isso que lindo. Bandeira. Não, tudo de bom. Com babado. Olha o detalhe do babado. Olha isso, que coisa linda. Linda, linda, linda. A manguinha não é aquela que fica agarrando no braço da gente. Olha o detalhe da manga. Foca. Olha isso. Aquela manga que vai ficar, ó. Vou provar para vocês verem, ó. Olha isso. Ó. Bonito, né? Temos também esse modelo, que foi recorde de venda, que é o que a caça está vestida. Esse daqui, ó. Ele é fechado. Ele não gosta de calcinha. Fechadinho, ó. É. Olha como ele veste bem. E ele tem várias e várias cores. Nós vamos mostrar para vocês agora as cores. Variedade de estampas. Tudo estampa digital. Temos aqui também, olha. Todos esses, pessoal. Olha, quanta variedade. Um melhor que o outro. Só no Flor Morena Dri. Não se esqueçam. Minhas meninas lindas. A melhor que vocês só encontram aqui, no Flor Morena Dri. Olha esse ciganinha. Que lindo. Todo fechado, no caseado. Não mostra a calcinha. Eu amo essa estampa. Olha essa estampa, pessoal. A Adriana ficou louca. R$ 45,00. É para ir doidar. Gente, tudo feito com muito carinho, com muito amor, com muita honestidade. Peças maravilhosas. Bem feita. Excelente acabamento. Tudo plus size, pessoal. Olha isso. Todos tem detalhes. Quanta variedade de estampa. Esse aqui amarrar na manguinha. Tudo para deixar você mais bonita. Esse modelo que eu estou vestindo, tem tudo isso. Tudo isso de cores e estampas. Olha. Levanta aí, minha modelo linda. Modelo. Isso. Mostra para ela a estampa. E temos esse modelo aqui também, um longo, com lastex na cintura. Tem esse, Catamires. A filha da Adriana, da loja Flor Morena Dri está vestindo. Tem todas essas cores. Mostra aí, amor. Gente, chegou o branco, que ele está maravilhoso. Está saindo super bem agora para o final do ano. Chegou na cor também, vermelho. Olha esse vermelho, gente. Que lindo. Para o Natal. Verde também, né? Para o Natal. Que está maravilhoso. E o azul royal. E todos esses estampados. Temos estampados também os lindos. Olha o Jonsinha. Que lindo. O Jonsinha sai super bem. Girassol. Estampa de girassol agora vende muito bem. Peças muito lindas. Pessoal, vamos continuar aqui dando uma olhadinha. Meninas, olha esse modelinho também aqui que tem na Arara. Lembrando que tem muitos modelos. A infinidade de mulheres. Dá para ficar a tarde toda aqui mostrando para vocês. Eu vou mostrar alguns para vocês terem ideia. Olha esse daqui. Tem esse daqui também, né, Camila? É esse que você está vestida. Esse aqui que eu estou vestida, ó. E esse daqui. Fala desse aqui para mim, amor. Gente, esse é o menorzinho. O modelinho menor e slim. Para as magrinhas. E também querem usar o vestido de piscolinho, né? Ele amarra na alcinha. Tem o babadinho embaixo. Olha o detalhe do babado. Que chique. O piscolinho também. As estampas todas digitais, tá? Peças maravilhosas, pessoal. Peças lindas. E a gente tem mais lá dentro. A gente vai mostrar para vocês. Meninas, agora é hora de ganhar dinheiro. Vamos comigo aqui, ó. Pecinhas de 3 por 100. Olha esses modelinhos aqui, ó. Olha esse que eu estou na mão. Foca aqui, câmera. Olha o detalhe. Babado. 3 por 100. Que material que é esse, Camila? Esse é o piscol. Piscol, né? Uma linha de piscol. Gente, ele é muito fresquinho, ó. Chega a ser geladinho no corpo. Uma delícia. Temos esses modelos, ó. Esse aqui, ó. Tem mais, ó. Record de venda, que é o regatinha e o de manguinha caída. Ó, esse modelinho é aquele que fica assim, ó. Vou provar para vocês verem, ó. Olha isso. Olha que charme. Fica bonito ou não fica? Bonito, né? Esse lindo. Esse é o mais confortadinho, ó. Fechadinho. De amarrar na manga. Esse é o de amarrar na manga, ó. Tudo em viscose. 3 por 100, Camila. 3 por 100. 3 por 100, ó. De amarrar na manga. Olha isso. E esse aqui é estilo chamise. É, só que ele é um chamise mais abertinho. Mais decotadinho. Gente do céu. Olha que arraso. Olha de tênis como fica lindo. Essa tampa sai muito do coqueiro. Fica muito carinho, né? Olha isso. Lindo, lindo. Bem praia. Você que pode usar com tudo, pessoal. Um vestido mais lindo que o outro. Olha esse modelinho aqui. E temos esse modelinho também, que ele é de amarrar. E ele tem o elástico atrás. Ó, esse modelo aqui, ó. Tem elástico atrás. E ele amarra aqui, ó. Na alcinha. Na alcinha. Porém, eu acho que dá pra amarrar até no pescoço, se quiser, ó. Então, dá pra fazer de três formas, né? Dá pra fazer cruzada, pra cruzada na frente, retinha. Daí você faz como você quiser. O vestido vai ser seu. 3 por 100. Isso. Vai mostrar mais fobado? Tem uma variedade de estampas. Tem tudo isso, ó. Tudo isso, ó. Pink, verde, nude, que tá muito lindo. Esse branco tá maravilhoso. Olha o branco. Olha o branco. Que coisa mais linda. Linda, ó, minha linda? Muito lindo. Olha isso. Meninas, uma peça mais linda que a outra. E a gente tem esse modelinho aqui. Esse daqui é o de alcinha também, ó. E outra cor. Peças muito lindas. E agora a gente vai mostrar um pouco no viscolinho. Viscolinho. Meninas, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da linha Premium que a Adriana tem aqui na loja dela. Vejam só que vestido lindo. Mostra aí, Tamires. Esse é a nossa linha Premium. Que é o viscolinho. Ele tem botão, tá? Aí eu tenho ele nessas estampas. Dá pra ser usado como chemise e saídinha de praia. As estampas tão lindas, maravilhosas. Tem uma diversidade de estampas. Tem bastante estampas, né, Tamires? Tem muita estampa. Tem muita estampa. Não dá nem pra falar quantas estampas tem, pessoal. Não dá pra falar. A gente perde a conta. Fala desse daí de amarrar, que o modelo tá lindo. Esse aqui é o nosso novo modelo. Ele ainda não foi postado. Mas ele tá maravilhoso. É da nossa nova coleção. Que lindo. Olha isso. E ele é da linha Premium também, vestidinho, tá? Deixa eu pôr ele de pezinho aqui, ó. Ele tá muito lindo. Olha isso, que lindo. Muito lindo, né, pessoal? Olha essa estampa, que lindo. Nossa, muito lindo. Bem verão, né? Muito lindo. Esse tem bastante... Tem um centinho, né, Tamires, que pode amarrar, né? Esse aqui, ele é o nosso decote V. Dá pra ser amarrado também um lacinho, ó. Da manguinha. Vem super bem. Aí eu tenho ele várias estampas. Várias cores, várias estampas. Olha essa que linda, gente. Um mais lindo que o outro, pessoal. Ó, se você gosta de preto, tem. Se você quer lima, tem. Que é vermelho, tem. Tem esse outro modelinho agora aqui, com a manga mais... Esse é o ombrinho. Ele pode ser usado assim, como tá assim. Ou então ombra-ombro, né? Nossa, que lindo. Ele é lindo. Tá lindo no corpo. Cada dia que eu venho aqui, tá diferente os vestidos. Cada dia chega um modelo diferente. Toda semana chega em tampa, toda semana chega em modelos. Vocês não sabem nem quanto tempo tem, né? Olha esse verde, que lindo. Pessoal, é um mais lindo que o outro. Estapas bem alegres. Vocês vão chamar a Adriana, ela vai passar pra vocês o que tem aqui, ó. Porque tem muita coisa. A gente dá pra ficar um dia todo aqui mostrando, não vou mostrar tudo. Gente, esse também é novidade, tá? Ele tem no viscose e agora tem no viscolinho, que é o de amarrar. Nossa, que peça linda. Dá pra amarrar na alcinha, tem babadinho na barra. Olha isso, olha o detalhe. As estampas também vieram maravilhosas. E tem o nosso maravilhoso de ciganinha, né? Lindo, né? Lindo e lindo. Que pode ser usado também das duas formas. Ombra-ombro ou ciganinha. Peças maravilhosas. Em várias cores, lembrando isso. Várias cores. Olha esse amarelo que chegou, gente. Que lindo. Gente, linda. E aí ele dá pra ser amarrado também na alcinha, ó. Dá pra fazer um lacinho na alcinha. Olha isso, que lindo. Muito lindo, muito lindo. Tudo lindo, tudo lindo, né, Tamiris, aqui? Olha esse lindo que chegou também, gente. Com uma manguinha maiorzinha. Muito lindo. Pessoal, eu tô com uns 10 vestidos aqui. Um de cada modelo já em casa. Todo dia eu coloco um. Tudo gosta, né? Nossa, eu amo. Eu amo vestido. Ó, eu uso tamanho 52. E pra mim, os vestidos da Adriana chegam a ficar larguinho ainda, ó. É, uns 52, 54 e 2. Veste tranquilo. Dri, fala pra mim, amor. Qual que é as formas de envio? Tá. Olha, pessoal. Enviamos pelos ônibus, tá? Me manda o endereço do seu ônibus. Eu faço a entrega. Não cobro taxa de entrega no ônibus. Tá? Esse é o nosso diferencial. Eu entrego a partir de 10 peças. Mando também pelo Correios. Então, eu vou aproveitar a oportunidade pra tirar uma dúvida que vocês têm me perguntado muito. É assim, olha. O Correios, eu só consigo falar pra vocês qual o valor do frete depois da mercadoria pronta e embalada. Por quê? Porque o Correios, ele me pede o peso da mercadoria. Então, eu só tô dando uma satisfação pra vocês porque eu vi que muitas pessoas me questionou. Dri, me passa o valor do frete. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito corretamente, muito honesto, sabe? Não tem como eu falar pra vocês, olha, o frete custa tanto sem pesar a mercadoria. Então, eu envio pelo Correios a partir de 10 peças. Às vezes, aquela cliente que ela quer ter, me dá o privilégio de ter uma peça de usar, de comprar pra uso, eu abro exceções. Quer experimentar, né, Dri? Às vezes, ela quer experimentar a peça. Sim, tudo é da gente conversar. Hoje mesmo, eu abri uma exceção pra uma cliente, Regina, que ela queria muito ter uma peça minha e ela compra pra uso. Então, essas pessoas que querem uma peça, duas peças, eu só peço pra esperar um pouquinho. Eu vou fazer todos os meus clientes que eu tenho que morar pra fora, que é o atacado, e eu vou atender vocês com o maior carinho do mundo. É isso aí. Pessoal, lembrando que o preço da Liliana é 45 no viscolinho, né, Dri? Sim. E peças a partir de 3 por 100. Sim. No viscose. No viscose. Nós temos o viscose de 3 por 100 e o viscolinho 45. Por que, Dri, essa diferença de preço? É que o viscolinho, ele é um tecido mais encorpado, sabe? O meu viscose, ele é lavado, ele não tem muito encolhimento, ele encolhe um pouquinho como todo o viscose, mas depois ele volta pro lugar. Então, assim, gente, é muito prazeroso estar aqui com vocês mais uma vez. Espero todas vocês no meu WhatsApp. Só observação, porque teve gente que perguntou pra mim, encolhe, pessoal, não encolhe. Eu tenho uns 10 vestidos da Adriana que eu levei daqui já, né, Dri? Eu lavei, não encolhe. Pode comprar tranquilo aqui, não encolhe. É isso aí, pessoal. Olha, a Adriana entrega, a Adriana faz qualquer negócio aqui pra chamar ela. Sim. Fica na fila de espera aí, ela vai atender vocês. Vou atender. Aguarde que ela vai atender, né, Dri? Horário de atendimento, pessoal, das 4 da manhã às 14 horas. Eu tenho aberto, assim, várias exessões, sabe? Com muito carinho pra vocês à tarde. Mas, assim, horário de atendimento é até às 14 horas de segunda a sábado. É isso aí.